Fala galera, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Cliffs, antes de tudo, não se esquece de seguir e se inscrever no canal, porque ajuda pra caramba a gente, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou estar ensinando a vocês a fazer um efeito 3D no Photoshop, só que meio cromado, a gente vê esse efeito aí em alguns posters, tá muito maneiro, as pessoas andam fazendo os efeitos muito maneiros, os posters muito legais. Inclusive, a gente tem alguma pegada aí, se a gente pode dizer que no álbum do Drake pode ter, eu acho, não sei se utilizaram, mas assim, lembro um pouquinho, beleza? Vamos lá. Primeiramente, vocês vão estar desenhando o efeito da sua fonte, né? Aqui, eu utilizei essa palavra aqui, Rich Spirit, e como eu fiz isso aqui? Eu fiz com lápis. Por que eu fiz com lápis? Porque muitos de vocês não vão ter mesa digitalizadora, eu tenho, mas não utilizando meus vídeos para ensinar vocês como fazer pro lápis, mostrar pra vocês que é possível, beleza? Aqui no lápis, eu só desenhei, fui desenhando e sempre terminando o meu formato, beleza? Eu tenho um vídeo que eu ensino a vocês, eu vou deixar no final desse vídeo aí o vídeo, que eu ensino a vocês a fazer do zero essas palavras maneiras. Beleza? Eu fiz isso aqui, e aí o que eu fiz? Agora eu vou selecionar elas, vou dar Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-C. E eu vou criar um documento aqui no Photoshop, com o valor 2000 por 2150 de resolução. Feito isso, eu vou dar Ctrl-V aqui, vou aceitar, e vou transformar essa palavra aqui em objeto inteligente. Vou vir aqui em Window, vou abrir o nosso painel de 3D, vou vir aqui em Extrusão e vou criar. Ele vai criar pra gente aí o nosso efeito em 3D, a gente vai confirmar aqui, e aí ele vai abrir tudo isso aqui, não se assuste, é normal. Nós vamos vir aqui em Propriedade, vamos desabilitar o Cat Shadow e o Cat, os dois Cast e o Cat. Vamos botar aqui em zero, vamos esperar um pouquinho ele botar aqui em zero pra gente. Feito isso, nós vamos vir aqui em Cap. No Cap, a gente vai deixar aqui o nosso contorno aqui um pouquinho pra fora, e aqui é importante que o ângulo nós vamos deixar em 90, e aqui embaixo nós vamos botar em 40. Feito isso, rapaziada, vocês vão perceber que aqui ele já fez o nosso efeito um pouquinho. Vamos esperar ele funcionar. Opa, ele agora, ele foi direto pro material, a gente não quer que ele vá pro material, a gente só quer que ele mostre pra gente. Vamos ver aqui, opa. A gente quer que ele mostre pra gente, de lado, ó, peraí. Ele agora tá, tá uma maravilha. Aqui, de lado, que a gente quer que ele mostre. Ele voltou pro início, vamos voltar lá no nosso Cap? Que ele, o nosso Straight, ele não botou em 40, ele não obedeceu a gente. Lembre sempre de botar isso aqui, e nossos Slides, nós vamos botar Front and Back. Por que Front and Back? Pra gente fazer, fazer dos dois lados. Beleza. Feito isso, rapaziada. Aqui, ó. Vocês vão poder modificar aqui, ó. Olha que legal, ele já pegou o nosso efeito. De frente. Vamos aqui, voltar aqui, só pra botar ele dentro do nosso painel, que eu dei uma aqui. Aqui em cima que eu tô mexendo, ele é simplesmente isso aqui. Isso aqui roda. Este aqui gira. Este daqui, ele move no seu Canva. E este daqui é Zoom e Out. Beleza. Vocês podem estar mexendo aí, pra vocês aprender. Feito isso, já temos aqui o nosso Reach. Vamos dar uma recapitulada. Botou aqui, abriu o 3D. Vocês vão tirar o Cat Shadows e o Cast Shadows. Vão vir aqui em Cap. Vão botar Slide Front and Back. O nosso Coulton, vamos voltar aqui. E vamos botar no curvado. O nosso ângulo em 90. E o nosso Straight em 40. Beleza. Tendo isso feito, vocês vão acabar com esta imagem aqui. Beleza. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos clicar duas vezes aqui em Layer. Front Material. Pra gente ver o nosso material. Eu gosto de sempre mover aqui a minha Color. Depois. Mas primeiro, a gente tem que botar a nossa textura. Porque se a gente não botar a textura, vocês não vão ver como é que fica. Nós vamos vir aqui. Vamos botar. Clicar aqui. Vamos vir aqui embaixo. E vamos botar esses quadradinhos aqui. Ele vai adicionar os quadradinhos. Não se assustem. Vamos aumentar o Metallic para 100% de Metallic. Ele automaticamente vai botar essa Base Color. Mas a gente pode modificar depois. Vamos vir aqui em Environment. E vamos clicar em Adicionar Textura. Vamos botar em OK. E ele vai abrir essa tela aqui do lado. Vocês vão ver que é outro Workspace. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar imagens e botar aqui em cima. Porque esses quadradinhos são como se fosse uma malha. E aí a gente vai utilizar a imagem. A imagem que eu utilizei para o pôster é outra. Mas eu vou utilizar com vocês. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou utilizar esta aqui. Eu vou estar postando para vocês lá no Drive. Para vocês verem um efeito diferente. Botou aqui. Ctrl S. Ele já vai botar ela aqui em cima. Beleza? Para vocês verem melhor, vocês podem ver aqui em Material. E aumentar um pouquinho aqui. Vamos deixar aqui mais ou menos. Eita, ele aumentou muito. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vocês podem estar mexendo aqui. Vou estar aqui. Beleza. Está vendo que ele já adicionou o nosso efeito para a gente. O que vocês podem fazer é adicionar outras imagens em cima. Sempre apertando Shift Alt para aumentar ela. Dar Ctrl S. E ir testando as imagens. Olha que legal. Essa aqui já dá outro efeito. Se a gente tirar aqui e dar Ctrl S de novo. Ele vai voltar. Beleza? E aí vocês podem ir botando várias imagens aqui. E testando o efeito que mais agrada vocês. Olha que legal. Maneiro, né rapaziada? E aqui vocês podem modificar um pouquinho. Só para a gente ter esse efeito aqui. Beleza. Eu gostei mais do outro efeito. Gostei mais do outro efeito. Que eu ainda não tinha utilizado. Vou utilizar ele. Vou utilizar esse efeito aqui. Beleza. Tendo isso feito, rapaziada. A gente já finalizou aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fechar essa daqui. Não se assuste. A gente pode fechar. Vamos criar um novo documento. Com o mesmo tamanho. Vamos deixar ele aqui. Por hora. Vamos botar um Solid Color aqui nele. De preto. Vamos apagar esse background aqui. Vamos tirar aqui também essa alheia mask. Porque a gente só quer o Color Fill. E vamos locar ele. Que a gente não vai mover ele. De jeito nenhum. Tendo isso aqui. A gente vai vir aqui. Exportar. Exportar S. Antes disso. Dar um Cancel aqui. Que eu esqueci. Vocês apagam o seu background. Para ficar esse quadro. Diz aqui a tática que a gente quer. É um PNG. Vamos exportar. Checa se está em PNG. Checa o tamanho. Checa a resolução. Checa tudo. Para ver se está tudo certo aqui. Desta forma aqui. E vamos exportar ela aqui. Eu vou botar ela aqui. Palavra cromada. Em PNG. Pode ser. Opa. Já existe uma aqui. Eu vou botar em PNG. 222. Beleza. E vamos salvar. Vamos esperar aqui. Beleza. Vamos checar para ver se está lá. Ela está aqui. Eu vou apagar essa palavra aqui. Que foi outra parada que eu fiz. E vamos aqui. Pegar ela. E vamos jogar ela de volta lá. No nosso segundo. Olha só que maneiro. Rapaziada. Vamos apagar aqui. A gente não vai mais utilizar isso aqui. Olha que maneiro. Já está praticamente feito o efeito. Mas agora. O que eu faço. O que eu fiz com a outra também. Eu adiciono aqui um Curves. Viro aqui embaixo. Ali na lupinha. Eu adiciono um Curves. Vou aqui em Alt. Boto o Alt aqui. Vou apagar essa Liga Márcia aqui. Que a gente não precisa. E vou mexer aqui no meu Curves. Olha. Dá para fazer uns efeitos muito maneiros aqui. Porque o Curves faz um trabalho maravilhoso. E dá para vocês brincarem aqui. Acho que eu tirei um pouco da luz. Eu vou aumentá-la um pouquinho. Aqui eu acho que já estou gostando mais. Vou adicionar um Heal Saturation. Porque agora no Heal Saturation. Aperta Alt. Bota ele para dentro. Apaga essa linha Mask. O Heal Saturation. É onde a gente vai brincar com a cor. Olha que legal. Ele joga um monte de cor em cima dele. E o legal é que ele não troca a cor toda. Ele fica parecendo que essa... Essa tipografia está de frente para algum tipo de luz. Eu gostei mais ou menos desse aqui. Só vou jogar a Saturação dela um pouquinho para cá. Aqui também. Beleza. A gente pode jogar em cima também um Levels. Mesma coisa. Diminui um pouquinho a luz. Aqui também. Olha que legal. Acho que aqui. Mais ou menos está bom. Beleza. Feito isso. Estamos prontos aí. Com o nosso efeito. A gente pode selecionar tudo aqui. Transformar para objeto inteligente. E aí a gente vai estar movendo ele aqui com o Ctrl T. Perfeito. Feito isso, rapaziada. Aí é só vocês brincarem com a tipografia. Beleza? Joga aí. Palavras. Vocês podem aí estar diminuindo também. Vocês podem estar rotacionando também. Vocês façam aí da forma que vocês acharem melhor. Mas aí está esse aí o efeito. Muito maneiro, né rapaziada? E vocês podem brincar aí da forma que vocês quiserem. Rapaziada. Gostaram do vídeo? Dá aquele like. Deixa aquele comentário. Que ajuda pra caramba a gente. Beleza? Se inscrevam no canal. Tamo junto. Sempre ajudando vocês aí. A gente tem nosso canal lá do Instagram. Que a gente sempre está postando os posters também. Se vocês quiserem seguir lá também. É o mesmo nome. Cliffs Designers. É isso aí, rapaziada. Um beijão no Cliffs. Tamo junto. Tchau.